Fala galera, Rafael Sili por aqui, para trazer informações do Fluminense provável para essa partida de estreia na Sul-Americana 2022 para enfrentar o Oriente Petroleiro. Agora, antes de qualquer coisa, eu preciso fazer duas perguntas. Na verdade, uma pergunta e um convite. A pergunta é se vocês ainda estão de ressaca. Eu confesso que ainda um pouco sem voz de garganta, doendo de tanto gritar no Maracanã no último sábado, Fluminense campeão. Vai entrar embalado nessa Copa Sul-Americana, esperamos que sim. E fazer o convite também para você baixar o aplicativo do NetFlow, gente. Foi lançado, estão os dois códigos QR aqui na sua tela. Se você está vendo pela TV ou computador, pega seu telefone, aponta aí para o código QR para fazer o download do aplicativo do NetFlow. Pode procurar também por NetFlow nas lojas da Apple Store ou também na Google Play. Os links também estão na descrição. Notícias do Fluminense, tudo em um só lugar. Os podcasts, vídeos no nosso canal. A Wikiflu, que você vê toda a trajetória do Fluminense, todos os confrontos que o Fluminense tem, o elenco, todas as informações detalhadas ali. E vamos agora direto ao ponto, direto ao Fluminense, que vai encarar o provável, né? Fluminense, muito provável, que vai encarar o Oriente Petroleiro no Maracanã esta noite. E aí é isso, olha. O Fluminense deve vir com o goleiro Fábio no trio de zaga. Muito dificilmente a Belbrega vai abrir mão desse esquema. Ele até tem um adversário frágil hoje na frente dele, mas ele não abre mão desse esquema, gente, porque ele quer o time entrosado nesse sistema com três zagueiros, né? Então, voltando aqui para a sua tela. Fábio, o Lucas Claro deve ganhar o lugar do Nino, que está suspenso, com o Manuel, mais uma vez ali, ele está jogando muito bem, centralizado, zagueiro, o David Braz pela esquerda. Os dois laterais, alas ali, Calegari e Cris Silva, com um trio de meio campo ali, formado por André, que volante, que jogador, junto com o Iago e o Paulo Henrique Ganso, que também fez uma excelente partida contra o Flamengo. John Arias e Germán Cano na frente. É o time do Abel Braga, muito provavelmente. Se o Abel Braga quiser abrir mão de um dos três zagueiros, talvez saque ali o Lucas Claro, faça uma dupla e coloque mais um meia para jogar, talvez o Nonato. O Nonato também tenha entrado bem, né? Mas eu, particularmente, acho que ele não abre mão desse sistema. E você? Coloca aqui nos comentários. Acho que o Abel tem que realmente manter essa espinha dorsal, manter esse time que vai jogar. Na verdade, um modelo, né? É um modelo que o Abel Braga quer dar sequência e também quer mantê-lo entrosado para que o Fluminense possa dar sequência à competição. Bom, esse é o Provável Flu que eu coloquei para vocês aqui. Quero saber também o seu Provável Flu. Se você acha que o Abel tem que manter esse mesmo time aí. Eu acho que sim. Eu acho que está dando certo. Vou copar só a dar certo com a entrada do Ganso, especialmente, né? E eu quero te fazer mais um convite agora. Vou fazer uma aposta aqui junto com você no nosso Flusão. Para quem não sabe ainda, a Betfair... Vou botar aqui em tela cheia para te mostrar. A Betfair, ela é patrocinadora do nosso canal. Um dos nossos parceiros aqui. Foi patrocinadora agora do cariocão Betfair vencido pelo Fluminense. Está também na Sul-Americana, Libertadores. E ela tem bônus para você que vai se cadastrar agora. Então, você clica no link que está aqui na descrição. 100% de bônus até R$200. Colocou R$50, vira R$100. Colocou R$100, vira R$200. Invite R$200 para novos cadastros, né? Olha todo o regulamento ali para você ficar tranquilão. E vamos fazer a aposta aqui agora, juntos. Como eu sou já um apostador aqui nato... Estou brincando, gente. Eu sou um apostador iniciante. Já fiz um saquezinho aqui com uma graninha que eu ganhei no Fluminense. Vou apostar no Flusão de novo. Como é a bônus sul-americana aqui no canto superior esquerdo. Vou até dar um zoom aqui para ficar mais legal para vocês enxergarem. Melhorou, né? Vocês estão vendo que eu tenho aqui em cima no canto superior direito. Um bônus de R$5, porque eu já sou um apostador antigo. Se você já é um apostador cadastrado, dá uma olhadinha. De repente, você pode ter esse bônus aí também disponível para você. Vou nem gastar meu dinheiro hoje, hein? Vou usar o bônus que a Betfair está me dando. Rapaz, olha como o Fluminense é favorito. Pagando R$25 nesse exato momento se o petroleiro vencer. Isso mostra que realmente o Fluminense é muito favorito. 1.08 é a cotação. Cliquei aqui. Vou usar o meu bônus de R$5. Já está marcado aqui, usar bônus. Não vai dar uma grana muito grande, não, né? Vou ganhar aqui R$5.42 com o adicional do bônus, né? Porque a cotação realmente do Fluminense é muito baixa, mas é um favorito. Então, uma provável vitória e um provável lucro. Quase certo esse lucro. Fazer a aposta. Está feito, gente. Viram como é fácil? Então, aproveite também, faça seu cadastro agora na Betfair. Vou ficando por aqui. Saudações do Colores. Vamos para a vitória e debater aqui no chat agora. Valeu? Grande abraço e saudações do Colores. E aí Obrigado.